O ano velho passou, o ano novo começou Tem coisa nova surgindo, o futuro chegou Unidos numa só fé, unidos num coração Com muita fé e coragem vamos dar nossas mãos E viver um novo tempo de paz E viver um novo tempo de amor Vem, visando o novo Ano novo, vida nova, alegria no ar Aqui tem energia, nós não vamos parar A esperança nasce a cada amanhecer Deus tem algo novo para mim, pra você Pra você, pra mim, pra você, para todos nós O ano velho passou, o ano novo começou Tem coisa nova surgindo, o futuro chegou Unidos numa só fé, unidos num coração Com muita fé e coragem vamos dar nossas mãos E viver um novo tempo de paz E viver um novo tempo de amor Vem, visando o novo Ano novo, vida nova, alegria no ar Aqui tem energia, nós não vamos parar A esperança nasce a cada amanhecer Eu tenho algo novo para mim, pra você O ano novo, vida nova, alegria no ar Aqui tem energia, nós não vamos parar A esperança nasce a cada amanhecer Eu tenho algo novo para mim, pra você, pra você, pra você, pra todos nós Chegou um ano novo e os sonhos são reais Eu olho no futuro e não olho para trás Família, família, atitude, time, mais que vencedor Vem com a gente, vem, vem com a gente, vem, vem com a gente Vem, 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 vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente Vem, ano novo, vida nova, alegria no ar Aqui tem energia, nós não vamos parar A esperança nasce a cada amanhecer Eu tenho algo novo para mim, pra você, ano novo, vida nova, alegria no ar Aqui tem energia, nós não vamos parar A esperança nascer cada amarecer Eu tenho algo novo para mim Pra você Pra você, para mim, pra você, para todos nós Feliz ano novo